Rede Manchete na cobertura de Roland Garros E aí está, aí está O campeonato para Gustavo Kirsten 6x7, 7x5, 6x2 e 6x0 Todo o adversário extraordinário de Alex Correia Viva o coração, como o Brasil está vibrando agora E ele desenha o coração outra vez No site sagrado de Roland Garros Para agradecer a torcida No centro do coração, ele se deita Mais do que justa Essa alegria Essa comemoração de Gustavo Kirsten Trim campeão de Roland Garros Trim campeão de Roland Garros São poucos que conseguiram Esse feito Aí está ele em direção Aonde ficam Os seus amigos O seu técnico, a sua família E o abraço Naquele que tem estado Com ele o seto todo O que é obrigado? O seu amigo ALEC